E agora o assunto é economia, venda de veículos novos apresentou um leve aumento, uma retomada lenta, mas que já é um alívio para os empresários do setor. Para quem trabalha nas concessionárias, o principal obstáculo para melhorar os resultados são os impactos da pandemia. Em novembro foram vendidos 1.137 veículos novos em Sergipe, de acordo com a análise feita pelo Boletim Sergipe Econômico. O número levou em conta a soma das vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus licenciados, e indica queda de 25,9% nas vendas em relação a novembro de 2020. O ano de 2021 está com a venda em torno de 4% maior do que o ano de 2020. Esse ano, esse mês agora de novembro, foi um mês que as vendas foram melhores do que outubro, o emplacamento foi maior. Em relação a novembro do ano passado, nós tivemos um decréscimo, mas o mercado, eu tenho visto que o mercado é comprador e as montaduras estão realmente falhando na entrega, na produção. Focando apenas na venda de veículos comerciais leves, esse já é considerado um dos piores novembros. O presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado de Sergipe, ressalta que a falta de insumos ainda é um problema que o setor se esbarra. Isso não se regularizou, não vai se regularizar no curto prazo, isso é um problema mundial. A indústria automobilística hoje é uma indústria integrada, então é uma peça que sai do México, que sai da Alemanha, que sai da China e que vem para o Brasil. Os carros, a mesma coisa, são importados de todos os cantos do mundo. E a indústria hoje passa por essa dificuldade. Nós não temos, há uma dificuldade na produção de componentes elétricos, que não está afetando só o setor automobilístico, está afetando o setor de telefonia, hoje está uma falta de celulares e de computadores, é todo o setor que envolve componente elétrico. Então, pelo que a gente tem visto e conversado com os fabricantes, essa situação vai se perpetuar ao longo do ano de 2022. Essa situação é fruto da pandemia que desorganizou a produção global de veículos, peças e componentes, gerando desabastecimento das concessionárias, que chegam a pedir mais de seis meses para poder entregar os veículos novos. Ainda existem muitas incertezas sobre quando essa situação estará resolvida. Muitos analistas apostam que apenas no segundo semestre de 2022 teremos melhorias significativas nesse cenário. As vendas de automóveis comerciais leves em novembro são mais otimistas do que a do mês passado, representando um aumento de 18%. E nessa concessionária são registrados clientes cada vez mais exigentes e que buscam por modelos confortáveis como esse aqui. Eles procuram um carro confortável, seguro e econômico. O consumo de combustível sempre é a primeira pergunta quando se vai fazer um atendimento. Ele procura pelo consumo de combustível, ele pergunta se o carro é conectado, eles perguntam se o carro tem segurança. Neide conta que a falta de certos modelos e de semicondutores tem aumentado o prazo de entrega para 90 e 120 dias, o que tem dificultado a saída. Mas isso acontece por conta das montadoras que estão com falta de semicondutores. Automaticamente, se não entrega, não se vende. Então, por falta de insumos, falta de semicondutores na produção dos veículos, isso é mundial, não só é da nossa região aqui em Sergipe, isso é em todas as montadoras mundialmente. Então, se produz menos, se entrega menos. Eu diria que essa questão é uma questão de programação realmente. O brasileiro é um tanto quanto imediatista, ele está acostumado a ir em uma loja, em uma concessionária e querer sair já com o produto de imediato. A dica que eu tenho para isso é que eles analisem com certa antecedência, vejam a disponibilidade dentro do leque de opções que tem hoje. Hoje é um leque de opção muito grande, então hoje você chega em Aracaju, você tem todas as marcas, seja importado, seja nacional. Então, é circular.